...duramente conquistada. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar. Lembrar que as recentes acusações do chefe da Casa de Segurança, General Francisco Furtado, acusando a oposição de instaurar um clima de insegurança e terror no seio das populações, corresponde a uma cultura constante do governo em véspera de eleições no país. Sempre que estamos à beira deste evento de disputas pelo poder, o MPLA recorre à linguagem de instabilidade, acusando os outros adversários de crerem fazer a guerra e depois o próprio MPLA apresenta-se como solução desta mesma instabilidade, pedindo às pessoas que votem na estabilidade. Quer dizer, o MPLA cria problemas e depois apresenta-se como solução deste mesmo problema. Aconteceu isso nas vésperas das eleições de 2012, com o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, insinuando que havia um navio americano no Porto Lobito com armas, fazendo transparecer que seriam armas para a UNITA fazer a guerra. Fez a mesma coisa antes das eleições de 2017, ao insinuar que a oposição e forças estrangeiras teriam usado 15 jovens para derrubar o poder a soldo da oposição política em Angola. E para as eleições de 2022, que acontecem no próximo ano, estamos a assistir o chefe da Casa de Segurança, o general Furtado, a ir na mesma lógica. E o que mais chama a atenção é vermos pela primeira vez um general em funções a insinuar instabilidade num ato comemorativo das Forças Armadas Angolanas. É uma contradição desnecessária, porque temos o Presidente da República apostar numa diplomacia econômica, indo para a Turquia, indo para os Estados Unidos a apelar para o investimento estrangeiro e pelas suas costas temos um dos seus generais a fazer política minando este mesmo trabalho presidencial de apelo aos investidores fabricando instabilidade. Angola é um dos países mais estáveis da nossa região e recentemente até foi a própria RNA que no dia 22 de setembro citou uma responsável das Nações Unidas que dava o exemplo de Angola como de conquista, estabilidade democrática e paz. Portanto, deve-se recomendar os generais a não fazerem discursos políticos em quartéis. Os generais devem pregar a mensagem de paz, amor e nunca de intranquilidade junto às populações. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar. Lembrar que as recentes acusações do chefe da Casa de Segurança, General Francisco Furtado, acusando a oposição de instaurar um clima de insegurança e terror no seio das populações, corresponde a uma cultura constante do governo em véspera de eleições no país. Sempre que estamos à beira deste evento de disputas pelo poder, o MPLA recorre à linguagem de instabilidade acusado